E se você quiser comprar um baita de um pacote com Windows e tudo na Profit Informática tem? Um Pentium 3 900 com monitor de 15 da LG, um pacote com 20 programas, Windows, a mesa, estabilizador, mais a impressora, apenas R$ 299,00 ou R$ 0,24, R$ 149,00. E consulte preço para a Pentium 4. Endereço? Avenida Nova Cantareira, número 618 em Santana. Telefone? 6950 0757. Liga, vem pra loja. Profit Informática.